Parte da história dos 59 anos de Pacifica Com certeza, Leonardo, com certeza, né? Então gostaria desse momento aí, pessoal, já no finalzinho da noite dar um feliz dia das mães a todas as mães e também parabenizar a nossa cidade amada Pacifica pelos seus 59 anos Cidade que eu amo de coração está nos versos da minha canção e nada mais justo do que cantar ela aqui pra Pacifica e todos os pacifiquenses essa aqui de minha autoria Segura! Eu amo Pacifica Quem não ama esse lugar Quem por aqui já passou Sentiu vontade de voltar Então vem pra Pacifica Vem nos conhecer melhor Desfrutar nossas belezas Ainda a dançar o meu corró Ainda dançar o meu corró O solo, o portuguá, situada no agreste Muita gente já conhece e se encheu de paixão Pelas belezas Com a cidade rica com o nosso artesanato Ainda a dançar o meu corró Eita minha cidade pacifica, parabéns pra você Em todo solo para o meu corró Eu sempre tive orgulho de dizer Eu sempre tive orgulho de dizer Sou pacifiquense, hein? Vamos escutar um forzinho aqui com o Nelson Ribeiro pra vocês Simbora! Segura! Eu tô invocado Começa a danar do lado do gerador Tá rolando fácil Estou sem malícia Daquele jeitão Se eu pegar de frente Vai ser um jogão Eu tô invocado Começa a danar do lado do gerador Tá rolando fácil Estou sem malícia Daquele jeitão Se eu pegar de jeito Vai ser um bolão Desce deslizando Sobe deslizando Pra te provocar Eu faço tudo de olhando Vai desce deslizando Sobe deslizando Pra te provocar Eu faço tudo de olhando Eu tô invocado Começa a danar do lado do gerador Tá rolando fácil Estou sem malícia Daquele jeitão Se eu pegar de frente Vai ser um bolão Eu tô invocado Começa a danar do lado do gerador Tá rolando fácil Estou sem malícia Daquele jeitão Se eu pegar de frente Vai ser um bolão Desce deslizando Sobe deslizando Pra te provocar Eu faço tudo de olhando Vai desce deslizando E sobe deslizando Pra te provocar Eu faço tudo de olhando Você que anda por aí me criticando Diz que eu ando esquecido Olha se enganou Se vai fofoca com inveja Só provoca um efeito Que só volta para o próprio autor Satualize, procure, veja e pesquisa E olha o que eu realizo É com muito amor Você não gosta É um pró bem, Mateu Olha aí o meu trabalho Pra falar mais do que eu Eu faço com amor Eu faço para o povo Tô pouco me lixando Pra você seu invejoso Eu faço com amor Eu faço para o povo Tô pouco me lixando Tô pouco me lixando Pra você seu invejoso Eu faço com amor Tô pouco me lixando Eu faço com amor Eu faço para o povo Tô pouco me lixando Pra você seu invejoso Mais uma de Nelson Ribeiro Mas ela tá gritando O que é que tem essa pegada Tá possuída pra ficar tão bem travada Ela tá gritando O que é que tem essa pegada Tá possuída pra ficar tão bem travada Ela tá envenenada Ela tá envenenada Joga raba, não quer mais saber de nada Ela tá envenenada Ela tá envenenada Joga raba, não quer mais saber de nada Mas ela tá gritando O que é que tem essa pegada Não tá possuída pra ficar tão bem travada Ela tá gritando O que é que tem essa pegada Não tá possuída pra ficar tão bem travada Ela tá envenenada Ela tá envenenada Ela tá envenenada Ela tá envenenada Joga raba, não quer mais saber de nada Ela tá envenenada Ela tá envenenada É diferente sim porque igual já tem demais Se bora É o Viva, hein? Segura E essa vai especial pra todos os vaqueiros aí de baixo e fica Simbora Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu vou Do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Na festa do vaqueiro tem tudo do melhor Cavalo e vaqueijada, mulher e tem forró O paredão tocando, chamando no piseiro Derrubando um boi na faixa, isso é vida de vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior É na festa do vaqueiro, é na festa do vaqueiro É na festa do vaqueiro, tem tudo do melhor Cavalo e vaqueijada, mulher e tem forró O paredão tocando, chamando no piseiro Derrubando um boi na faixa, isso é vida de vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Eu sou vaqueiro, eu vou Correndo a vaqueijada do interior Segundo mais um Falou que tô com nojo da tua cara Diga que eu não te quero nem de graça Diga que eu não volto nem a pau Diga que tu não vale um real É só ligar pra mim que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só você ligar, a perna fica bamba Eu vou correndo, eu vou parar na tua cama Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo da tua cara Diga que eu não te quero nem de graça Diga que eu não volto nem a pau Diga que tu não vale um real É só ligar pra mim que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só você ligar, a perna fica bamba Eu vou correndo, eu vou parar na tua cama Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Eita, pinzeiro gostoso Você é Nelson Ribeiro? Simbora, simbolinha! Chega o fim de semana Dia de torrar salário Dá bem tudo em rapariga Com uma cigarra doidado Se a muda é muda mesmo Toma abelha com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Chega o fim de semana Dia de torrar salário Dá bem tudo em rapariga Eu fumar cigarro contado Se a muda é muda mesmo Tira abelha com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Chega o fim de semana Dia de torrar salário Dá bem tudo em rapariga Com uma cigarra doidado Se a muda é muda mesmo Toma abelha com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Chega o fim de semana Dia de torrar salário Dá bem tudo em rapariga Com uma cigarro contado Se a muda é muda mesmo Chega abelha com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Sextou, sextou Sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Sextou, sextou Sextou Eu sei Já que tu sextou Tu vai sentar mais outra vez Valeu Grande Nelson Ribeiro